Uma vida sem amor é uma vida sem sentido Estarei feliz aonde for, se você estiver comigo A vida já me derrubou, a vida já me deu abrigo Mas a vida já me situou e a solidão não Faz sentido, se viver quer coragem então Viva para ser feliz e não vive em vão Se viver quer coragem então Viva para ser feliz e não vive em vão Uma vida sem amor é uma vida sem sentido Estarei feliz aonde for, se você estiver comigo A vida já me derrubou, a vida já me deu abrigo Mas a vida já me situou e a solidão não Faz sentido, se viver quer coragem então Viva para ser feliz e não vive em vão Se viver quer coragem então Viva para ser feliz e não vive em vão Chale Brau Junior, não vive em vão Salve, salve família, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando Paseado é o seguinte, se inscreve no canal Buraco Se inscreve no canal, curte, compartilha, fortalece, fechou? Deixe seu comentário aqui, sugestão de música, dois contra, obrigado pela visualização Tamo junto!